A gente já tá aqui, chegando aqui na festa do SBT 35 anos do SBT, nós já estamos chegando aqui Eu, o Nhonho, o Chaves O Chaves também tá aqui 35 anos, já tava no dia seu Chaves? Isso, isso, isso Tá ouvindo Tá ouvindo, tá ouvindo Tô tudo ali no camarim É que mulher tem hora pra se arrumar Mas eles já tão chegando Olha a fila do Chaves lá embaixo Nós vamos pra lá daqui a pouco É isso aí, a gente tá aqui na festa De 35 anos do SBT Daqui a pouquinho a gente volta Isso, isso, isso